Música Alimentos que aliviam a ansiedade, o espinafre. Ele contém folato, que é uma potente vitamina antidepressiva natural. Quando está em baixas concentrações no organismo, também diminui os níveis cerebrais de serotonina. Alimentos como o espinafre trabalham para eliminar as substâncias em excesso, desenferrujando o cérebro. Música Gente, o processo do emagrecimento não é fácil, não é verdade? É preciso você aliar muitas coisas. Uma alimentação saudável, a prática de atividade física e, claro, procurar um médico e um nutricionista. Mas você sabia que até o sono e a qualidade de como você dorme pode afetar nesse processo? A gente foi conversar com a médica que vai esclarecer tudo nessa matéria. Música O processo de emagrecimento passa por dois fatores fundamentais. Primeiro, o funcionamento intestinal e, segundo, o sono. Então, se você não tiver um bom funcionamento do intestino e não tiver um sono, pelo menos razoável, o processo de emagrecimento é completamente comprometido. Por mais que tenha uma alimentação saudável, por mais que faça atividade física. Então, assim, são aquelas pessoas que têm tudo perfeito. Comem perfeitamente, fazem atividade física, mas não conseguem perder peso. Por quê? Porque alguma dessas questões, ou intestinal, ou com relação ao sono, está alterada. Isso mexe demais com os hormônios. Completamente, completamente. Dá para explicar um pouquinho de como é que acontece esse processo com o sono? Bom, veja bem. Nós temos o metabolismo para o dia e o metabolismo para a noite. É uma coisa mais complexa. Eu vou tentar simplificar. Durante o dia, um dos principais hormônios, são vários hormônios que são liberados durante o dia, que tem predominância durante o dia. E um dos principais dele é o cortisol, que ele praticamente tem os seus picos maiores durante o dia e no período da noite ele está bem diminuído. Já à noite, nós temos a melatonina e o hormônio do crescimento, que são liberados somente no período da noite. Então, a partir do momento que escurece, que não tem luz, começa a haver a liberação da melatonina e do hormônio do crescimento. O que é que a vida fez com nós, com os seres humanos? Nós começamos a entrar na noite, colocar atividades diurnas no período da noite. Então, a gente come à noite, que não deveríamos comer, deveríamos comer até mais ou menos o período do dia e dormir. Nós comemos, nós fazemos atividade física, nós trabalhamos, nós estudamos, nós ficamos assistindo televisão, assistindo filme, vendo celular atualmente. Então, isso tudo faz com que a produção da melatonina é outra coisa. A gente fica embaixo de uma luz. Isso já compromete a liberação da melatonina. Então, faz com que a produção da melatonina diminua muito. Enquanto ela tinha que começar a ser produzida em torno de 6, 7 horas da noite, para ter um pico em torno de meia-noite, uma hora da manhã, ela passa a não ser produzida, ou então ser produzida em uma quantidade muito pequena. Consequentemente, o cortisol, que era para acabar com a sua produção, diminuir bem a sua produção no período da noite, começa a ser produzido também. E aí, existe uma quantidade de horas para o sono ser considerado um bom sono, assim, para dormir bem mesmo? O ideal, é difícil, mas o ideal seriam 8 horas de sono noturno. Noturno? Noturno, não adianta dormir de uma hora da manhã e acordar às 9. Não, você está tendo sono noturno até mais ou menos as 5 horas da manhã. Então, o ideal seriam 8 horas de sono noturno, com tudo completamente desligado, tudo no escuro, nenhuma luz. Isso seria o ideal. Existe alguma técnica ou alguma orientação que possa ser feita para que esse sono comece a ficar, assim, que a pessoa coloque esse sono em dia, assim, dá para colocar o sono em dia também? Porque eu sou mãe, né? Então, eu sei que o sono está acumulado ainda. Meu sono não é com medo. Não, vai ficar acumulado. O sono, assim, não tem... O que que acontece? Se você não dorme bem à noite, você pode descansar todo dia. Então, assim, você vai ter um descanso físico. Mas, não é a mesma coisa. Aquele sono de dia vai ser um sono que não vai ter a proteção de melatonina, não vai ter a proteção de hormônio de crescimento. Então, não dá para... Não vai ser um sono reparador. O trabalho dele me diz uma coisa, assim, existem algumas orientações para que a gente possa, assim, começar a chegar à noite. O que seria o ideal, assim, a gente deitar de que horas, sem estímulos de luz, por exemplo, TV, como é? É, veja bem, eu tento, eu sei que não é fácil. Não é fácil porque a gente também não pode abrir mão das coisas da vida. Por exemplo, você é mãe, você não... Você tem. Seus filhos vão acordar de noite, você tem que acordar também. Então, assim, são situações que a gente passa que realmente são períodos que não dá para ser diferente. Se por acaso alguém está precisando estudar à noite para um concurso ou para alguma coisa, tenta estudar até umas 11 horas, vai dormir e acorda mais cedo. É melhor do que estudar até 1, 2 horas da manhã e dormir até 9, 10 horas da manhã. Entendeu? Se conseguir fazer isso, porque pelo menos vai tratando uma coisa mais fisiológica e a questão do raciocínio e da memória vai ser, inclusive, bem mais preservada. Então, dá para fazer? Dá para fazer? Na medida do cursígio, né? Dá para fazer. Então, dá para fazer, tipo, o ideal, 8 horas de sono, mas alguma coisa dá para se fazer. Dá para melhorar. É importante falar da especialidade porque é onde você vai saber e descobrir o que você precisa mais fazer na sua vida, até porque, como a gente estava falando no início, tem muita gente que faz tudo bem certinho, quer emagrecer, está nesse processo, tem essa dificuldade e, de repente, nem sabia, nem tinha essa informação. A gente chama, foi dado recentemente, isso é uma coisa, assim, mais nova, da medicina funcional integrativa, porque é uma forma, é uma visão onde a gente consegue, a gente vai integrar todas as funções do organismo. A gente não está vendo só uma doença tireoide, a gente não está vendo só uma secreção de insulina que está aumentado. Então, assim, é uma forma de você ver o paciente como um todo, desde a questão alimentar, intestinal, hormonal. Então, assim, é uma forma de ver o paciente englobar tudo ele como um todo. Entendeu? Por isso o nome de medicina funcional integrativa. Medicina funcional integrativa. Aprendi agora, viu? Quero agradecer demais a entrevista. Bom, agradeço a você. Obrigada a vocês, por tudo, pela atenção. Que agradeço os esclarecimentos. Agora a gente já sabe, né? Tem que dormir bem também até para poder emagrecer. E você confere agora quais são os próximos eventos que vão acontecer no Sebrae, para você ficar atento se você quer ser um empreendedor ou quer aumentar a qualidade do seu negócio. Confira toda a programação do Sebrae para o mês de maio. O Startup Day acontece no dia 18 de maio. As inscrições ainda estão abertas no doit.com.br barra Startup Day 2019 Natal. Uma ótima oportunidade. A Semana do Microempreendedor Individual acontece entre os dias 20 e 24 de maio. Conhecimento para você, sucesso para o seu negócio. E tem palestras gerenciais durante todo o mês de maio. O conhecimento necessário para transformar para melhor o seu negócio. Saiba mais no www.rn.sebrae.com.br Ou pelo 0800 570 0800. E o cotidiano vai agora para um rápido intervalo comercial. No próximo bloco vamos mostrar uma técnica que ataca a gordura localizada e tem um resultado maravilhoso. Fica por aí que o intervalo é bem rapidinho. Alimentos que aliviam a ansiedade. A banana. De acordo com estudos, está comprovado que esta fruta ajuda no combate da depressão e alivia os sintomas da ansiedade. Graças ao alto teor de triptofano que a fruta carrega, ajudando na produção de serotonina.